O título do primeiro longa da minha convidada, Bárbara Paz, é o seguinte, Babenco, alguém tem que ouvir o coração e dizer, parou. É um relato íntimo e corajoso da história dela com o cineasta Hector Babenco, parceiro de vida até 2016, quando ele nos deixou. Tem uma cena no filme que o Babenco diz, sempre tive uma confiança ilimitada na minha capacidade de ter sorte e sobreviver. Vocês se parecem muito nessa daí. Não é isso? É isso mesmo, a gente se encontra nesse lugar, eu acho. Acho que foi aí que a gente se encontrou. 28 anos de diferença, um homem, eu estava com 30 e poucos, bem no 30, passado dos 30, e a gente se encontrou num lugar fora do comum, sabe? Eu estava um pouco cansada também de, talvez, de não ser aceita do jeito que eu sou. De alguém me enxergar, me olhar lá dentro, desse gente, dentro de gente, sabe? Onde vocês se encontraram? Dentro, dentro. Dentro. Quando dois se olharam, um para dentro do outro. Mas, tipo, assim, no primeiro dia? Não, não foi no primeiro dia, eu ouvi um, ele, ele, a gente se encontrou em Paraty, eu vim, cheguei de Nova York, doida, peguei meu jipe, tinha uma, 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 como é que é, um bate-papo com a Riaga, Guilherme Herraga, que fez Amor Esperro. Sim, maravilhoso. É um filme que mexeu muito comigo, eu falei, eu vou pra lá, nunca tinha ido a Paraty de carro sozinha. Ele estava na Flip. E aí, ele estava com a Marina Persson, e aí, tolei, cheguei dez da noite, não peguei o bate-papo com a Riaga. E aí, eu fui andar pela cidade de Paraty, Cavalo Selvagem, e aí, encontro Marina e Hector, e a Maria conhece Hector, conhece Bárbara. Aí, o Hector falou, Bárbara, como o poema do Prevé? Aí, eu comecei a falar o poema, que já não me recordo de cor, mas é Chuvinha e Brest, Bárbara. E aí, eu comecei a falar, o que eu adorava o Jacques Pevé, sempre gostei, ainda gosto, e aí, ele ficou, opa... Opa! Como assim? O que que levou, assim, né? Não, daí a gente foi, e aí, fomos parar numa igreja, bêbados de cachaça, lá em Paraty, numa igreja que estava com véu branco, assim, todos doidos pela erva, vendo as estrelas. E aí, lá a gente se conectou.